Fala amigos passarinheiros, nesse vídeo vamos ver os 6 tipos de coleiros, também muito chamados de coleirinha e papacapim. Ô papacapim, ô papacapim, ô papacapim, ô. Aproveitar vou deixar um abraço aí pro Dinho Capa, um dos mais apaixonados pelos papacapim. O coleiro está presente basicamente em toda parte centro-sul do Brasil e alguns países vizinhos, vivendo basicamente em beiradas de matas, pomares, pastos e brejos e nas praças da cidade. E antes de nós ver os 6 tipos de coleiros, já deixa aquele like para ajudar o canal e se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Muito obrigado e vamos ver os 6 tipos de coleiros. Coleiro bico laranja. Os machos novos saem do ninho com a plumagem idêntica à da fêmea. Seu habitar são campos abertos de capuzais, ocorrendo praticamente em todo o Brasil. Coleiro bico de chungo. A fêmea é toda parda, mas escura nas costas. Possível ver que ela também possui um desenho na garganta igual do macho. E o seu habitar são campos abertos capuzais, ocorrendo praticamente em todo o Brasil. Papacapim bico laranja. Essa espécie vem do cruzamento entre o papacapim e o coleiro de gola do bico laranja, presente em grande parte do Brasil. Papacapim bico de chumbo. Pode ser confundido com coleiro baiano, que se destingue por ter um cinza averdeado nas costas. Mais comum no Brasil central, norte e nordeste. É mais comum na região de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Coleiro baiano. O macho possui capuz preto na cabeça e o peito amarelado. Ocorre também coleiros com partes inferiores brancas. As fêmeas possuem a cor parda, a mesma cor dos filhotes. Os filhotes machos adquirem a plumagem de adulto com cerca de 18 meses de idade. Coleirinha paulista. O mar são campos abertos, capinzais, ocorrendo praticamente em São Paulo. Por isso seu apelido coleiro paulista. Eles são bem parecidos com os coleiros comuns. Seu diferencial é seu peito amarelado e sua coleira amarelada. É isso ai amigos. Gostou de saber um pouquinho mais sobre a coleirinha? E gostou do vídeo? Não esqueça de deixar aquele like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto